Mano, larga isso, moleque. Fica comigo, velho. Fica comigo, você não vai ter esses problemas lá. Salve! Boa aí, família. Como é que vocês estão? Tudo tranquilo com vocês? Rapaziada, o negócio é o seguinte. Hoje eu tô com a Fábia aqui, certo? O vídeo de hoje, rapaziada, vai ser uma trollagem com o seu queridíssimo namorido. Você sabe que você vai tomar, né? Não, eu tenho certeza, porque o Matheus, ele gosta da agressão, né? Ele geralmente me bate. O errado, o errado não, né? Porque você que tá fazendo essa trollagem. Mas o Boa não sempre se ferra nessas coisas. Muito. Ou eu me ferro quando ajudo ela, ou eu me ferro quando ajudo ele. Mas agora eu vou me ferrar por estar me ajudando. Mas eu também mereço. Então é isso, rapaziada. Como vocês viram aí no título, eu vou dar ideia nela, vou dar em cima dela, né, no caso. E eu retruco, tipo, eu fico, mano, que... Então, pra eu sair de linha e não brigar comigo, eu não dormi no sofá, eu acho melhor eu não retrucar e ficar, ai, que... Tipo, você ficar meio que desconfortável, assim, com a situação. É, ai, nossa, e aí ele vai ficar muito... É, aí ele vai ficar... Mas não tem problema, a ideia é deixar ele muito bravo. Se você já gostou do vídeo, arrebenta no botão de like, certo? 10 mil likes é a meta, sempre. Assim que vocês atingirem a meta, eu trago mais vídeos pra vocês, fechou? E aí, siga nossas redes sociais, o canal de todo mundo que vai aparecer no vídeo vai estar aí embaixo, as redes sociais também. E aí, vamos pro vídeo. Eles estão lá fora? Eles estão lá fora. Então eu vou posicionar a câmera lá, dar um jeito. Estou vendo o negócio de, sei lá, o que, de vídeo, vídeo de channel e essas coisas. Ah, tá, pode crer. Então é isso, vamos lá, vou posicionar a câmera e vamos pra trolagem. E aí, rapaziadinha do mal, como é que vocês estão, meu? Qual que é a boa? A gente vai gravar o quê, hein? Tudo no celular? Então tá bom. Então, amor, eu queria gravar, mas eu queria fazer uma visualização também. Uma custom? Da hora, mãe. Ah, dá pra fazer um vídeo da hora, você dá a válvula aí. Dá, dá pra fazer um vídeo da hora. Mas tipo, com tinta ou tipo... Tinta mesmo, amor. É? Mas porque... Dá pra fazer com canetinha? Tá ligado? Dá pra fazer com tesoura também, uns rasgos, costurar algum tecido em cima, uma bandana. É, Deus, oxe. Ah, mas então... É, filha. Vai ser um bom de chão. Isso aí é um... Isso aí é um... Entendeu? É. Dá pra fazer várias coisas. Tá ligado? Vai ficar linda. Mas a pessoa tem que ter tipo, uma visão, realmente, de como vai fazer a camisa, porque eu não ia. Se me desse uma camisinha, umas canetinhas, um negócio aí, eu não ia fazer. Eu ia fazer uma casinha, né? É, a florzinha, o céu, a nuvem. Mas ela faz rapidão. É rapidinho pra fazer. Tu faz o que, Matrícia? Faz o que, Matrícia? É de boa pra fazer. Complicado é usar a criatividade, mas pra execução não é tão difícil, não. Entendeu? E... E aí você não vai gravar nada, Fábio? Tô vendo ainda o que que eu vou gravar. Queria gravar tipo, maquiagem, que você deve de maquiagem. Muito legal. Mas tô vendo, ainda não pesquisando, fazendo fotos. É, esses seus vídeos são bons mesmo, realmente. Eu queria gravar um, mano, com a Fábia. É um dia da gente sendo namorados assim, tá ligado? É, você acha nada a ver? Não, cara, isso é igual a hora gravar. Isso é igual a hora gravar, né? Ah, mas sempre tem um fundo de verdade ali, né? Ali, a gente... Mas a gente vai atuar bem, é claro. Atuação, você sabe? Mas fundo de verdade, por quê? Ué, a gente vai ter que ensinar algumas coisas, né? Sei lá. Mas... Mas e se você topar, né? Não, mas depende de como vai ser, né? Como é que você quer fazer isso? Ah, não sei, mano. Dá pra fazer muita coisa. Dá pra gente ir, sei lá, fazer compra, alguma coisa assim, entendeu? Te agradando. Ah, pode ser. Aí é bom. Aí é ótimo. Aí é certo, entendeu? E acho que a gente combina mais até, então. Acho que o pessoal vai gostar até. Essa parada é? Eu acho. Não é mais pra você. Ué. Eu e ela, acho que a gente combina mais do que o... Do que vocês tais. É, cara. Pô, pra vídeo, mano. Pra vídeo. Eu e ela não tem nada a ver, assim. Mas é pra vídeo. Acho que o pessoal vai gostar, tá ligado? Mas quem combina mais com ela? Complicou. Pra vídeo, conteúdo, acho que os... Eu, minha visão. Eu acho que os fãs iam curtir, assim. Um vídeo assim. Posso ter uma visão diversa. Você acha? Eu acho. Eu não acho que seja de merda, não, mano. Mas sei lá, tá meio estranho. Tipo assim, se o Matheus for e tal, tipo... Nem que ele não apareça no vídeo. Não. Tranquilo, tranquilo. Ah, na real, não. Melhor você não ir. Poxa, mas nada a ver se você tá perto assim. O bagulho é eu e ela. Entendeu? É, vê se ela vai querer ir. Ah, sei lá, velho. Eu acho que... Sei lá, mas o Matheus não for... Se o Matheus não for, ah, então ele vai. O que você quiser fazer... Tá de boa, entendeu? Tá de boa, entendeu? Ele tem que ir. E aí, porque... Até porque ele dá, né? Ele pode, tipo, dar umas ideias e tal. Mas tudo isso é cheio de bem, legal. Fazer um Kiss Challenge, imagina. Eu e ela, né? Não, dá pra fazer nós dois também, não? Mas você sabe qual é a Kiss Challenge? Sei. Mas por que você tá perguntando se o cara sabe a Kiss Challenge? Tem que ele vai querer fazer o Kiss Challenge com você? Não, mas às vezes ele não sabe como é que é. Porque é por isso que eu tô falando. Tipo, você sabe realmente o que é? Porque... É o do beijinho, não é? De ficar dando beijinho. E aí você quer dar beijo na minha namorada? É vídeo, mano. Hã? É vídeo. Ai, eu me zoado, mano. Se você quer ver o vídeo, já vou te mostrar o que é um vídeo. Por que você se estressa tanto, velho? Não, parça, porque não é certo sair, né, mano? Ficar com o braço com a mulher com os outros, parça. Mas não, ela é uma mina linda. Gente boníssima. Eu sei que ela é bonita, eu sei que ela é gente boa. Então, mas você quer que ela tá falando, pra quem falar mais? Pra exaltar a beleza dessa deusa, é que... Eu exalto todo dia, pode chegar que eu falo todo dia. Todo dia. Ai, Matheus. É melhor ouvir de outras pessoas também, às vezes, mano. Não, mas você tá me tendo no óculos, né? Não é, mano. Não pode elogiar? Eu não tô entendendo qual que é a dele. Ele quer alguma coisa, né? Sim. Ah. Hum, quero. Oxi, o quê? Elogia a ela. Não, mas já falei pra você, pode deixar que eu elogio a ela, parça. Obrigada, né? Você é linda, você sabe. Obrigada. Zero defeito. É muita beleza, mano, com uma pessoa só. Às vezes eu fico até indignado, tá ligado? É, mano, é defeito pra caramba. Mais bonita ainda é que era minha namorada, né, parça? Sim, mano, é só namorada. Rota, né, mano? É uma explicada, né, mano? Ah, eu fico... Olha lá, sua namorada aqui, ó. Deixa eu só ver um negócio aqui, cara. Deixa eu te mostrar um negócio que a gente pode fazer aqui, ó. Tá ligado? A gente podia gravar esse vídeo aqui, entendeu? A gente fazendo esse vídeo, eu acho que vai dar bom, tá ligado? Mas aí, depende também se o Matheus vai cortar ou não. É, tem que ver com ele, né? Ô, parça, não fica querendo ou não, hein, parça. Vem. O quê? Você tá abrindo a minha namorada por quê, parça? Não pode abraçar? Não, abraça aí, ó, aquele bom. Abraço, mano. Abraço, cara. Você senta aqui no seu lugar aqui, parça. Tá abracando a minha namorada por quê, parça? Deixa eu ficar com ela aqui. Para! O que é isso que tá acontecendo aqui, velho? Tá descendo a minha namorada e tá abracando. Ô, 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 ô. Tá jogando? Ai, começou. Vai abraçar a minha namorada, parça? Matheus, tá bom, Matheus. Vai, calma. Vai, parça, tá um cacete, parça. Você tá abraçando a minha namorada por quê, parça? Você tá fazendo toda hora elogio pra mim, né, tio? Tá bom. Ela é linda, maravilhosa. Não vem, parça. Eu sei, eu falo isso pra ela todo dia. Mas por que você tá abraçando a menina, parça? Você sentou do lado dela e começou a mostrar bagulho no telefone, parça? Vídeo. Vídeo pra gente gravar. Não, demorou, parça. Vai tá abraçando ela pra quê? Agora, pra você falar com ela, você tem que manter contato. Mano, mas não pode abraçar assim. Você acha que não posso? Ai, mano, ô, ô, parça. Você não quer começar com graça já, né, não é uma ideia, não, né, parça? Vai, com graça, pra você ver. Vai, amor, levanta daí, vai. Vem pra cá, mano. Vai não, vem aqui, ó. Gente, mãe, você também tá muito louco, velho. É, mano, ó, eu respeito a pan, tá ligado? Eu respeito aqui, tá ligado, parça? É melhor você ficar suave, parça, senão eu vou te desmontar, parça. Vai me desmontar? Não, não, calma aí, né, Matheus, calma aí. É, aí você pegou pesado, eu acho. Calma aí, né, amor? Não, mãe, o quê? E você também, tá sendo conivente com o cara da vazia, o cara tá te abraçando, você tem que me dar o respeito. Mano, larga isso, moleque, fica comigo, velho. Oxi, mano, meu Deus do céu. Olha aí, esse cara é louco da cabeça. Esse cara é louco da cabeça. Para, você tá passando limite, mano, então, amor de Deus, respeito, né? Não, mas o moleque é louco, desnorteado, fica comigo, você não vai ter esses problemas. Ô, parça, você fica achando que eu tô de brincadeira, você fica todo de brincadeira. Se você ficar falando o bagulho pra ela, parça, eu vou te arrepentar aqui. Tá entendendo, parça? Tá entendendo? Hein, parça? Hein, olha pra minha cara aqui, tu meia, que eu tô falando com você, parça. Olha aqui no bagulho, olha aqui. Tira a pata, tira a pata. Não, tira a pata uma porra, parça. Matheus, eu tô... Sem falar, sem ficar você lá. Ei, parça, você tá achando que é o quê? Eu tô sentiado, velho. Tá achando que é o quê, parça? Desse coisa, velho, disso, não tem necessidade, velho. Cara, fica tranquilo, tá bom? Fica tranquilo, que agora dela eu curto. Oxi! Mano, para, gente. Cara, você tá metendo louco, cara dele. Qual que é a graça? É, mano. Não sei o que vai acontecer, irmão. Vai, eu vou te desmontar, irmão. Vai, mano, sinta pra lá, amor. Olha isso aí, mano. Se dá o respeito você, cara. Eu tô quieta. Então fala, cara. Se dá o respeito você, mano. Começa a me espontar. Toda hora me trolando, você acha que você não vai ser trollado? Tá ficando louco da cabeça? Tá brincando com fogo, não quer se queimar? Toda hora eu te ajudo em trollagem, eu faço trollagem pra você. Tá na hora do Matheus ser trollado, não é não, família? É óbvio que eu sabia que agora ele ia tomar um sopão no Matheus. Nossa, ele ia ver. Mano, eu não conseguia ter reação porque eu só queria ficar rindo da cara dele, tadinho. Ele ficava muito bravo, mano. Ai, muito obrigado. Essa trollagem foi incrível, rapaziada. Juro por Deus. Não aguento. Não aguento, vai trollagem. Mano, que pior e pior é que a borrelha ficou assim. Mano, que chato, velho. Tipo, e eu assim, ai, caramba, eu não vou falar nada. Eu vou ficar quieta, porque se eu retrucar, o Matheus ia ficar puto comigo. Exatamente. Ai, se eu falasse, se eu, tipo assim, falasse alguma coisa com você, o Matheus ia ficar puto comigo. Ai, a Pamela ia pegar e ia ficar puto. Ai, eu disse, não, eu vou ficar quieta. Ele, por que você tá quieta? Ai, pronto. Ai, vai ficar puto comigo. Mano, ele, pra variar, me deu umas arranhadas aqui, uns puxões. Maçou minha camiseta querida. Mas não tem problema, né, família? Porque o vídeo de hoje foi concretizado aí toda a nossa estratégia, certo? Matheus, tá ligado que, mano, você é uma pessoa muito querida por mim, né? É. Eu jamais iria fazer algo assim, você sabe. Mas é isso, a rapaziada pediu, então fazer o quê? Rapaziada, esse foi o vídeo de hoje, mano. Se vocês gostaram do vídeo, arrebenta no botão de likes. A meta é 10 mil likes. Sempre que vocês batem a meta, a gente tá trazendo trollagem nova pra vocês. O link do canal de todo mundo vai estar na descrição, redes sociais também. E é nóis, tamo junto. Beijo. E é nóis, tamo junto.